E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui para mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre pessoas viciadas nas apostas esportivas, beleza? É um assunto bem sério que eu quero que vocês prestem atenção até o final do vídeo e aproveitar também para já deixar o like logo no início, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito e clicar no sininho porque sempre que eu postar vídeo você vai estar recebendo, beleza? Então eu vou usar o quadro aqui que vai me ajudar a explicar melhor sobre esse tema aqui, ó, viciado nas apostas, beleza galera? E eu vou fazer aqui duas telas para que eu possa mostrar coisas que fazem bem e coisas que fazem mal para o apostador, beleza? Para que você não possa ser considerado como um viciado. As pessoas quando entram, quando conhecem as apostas esportivas, elas acabam ficando fascinadas com o universo que é as apostas esportivas, né? Poder ganhar dinheiro com futebol, poder ter liberdade, poder fazer uma renda variável que pode te dar um ROI muito alto, né? Existem ROI aí nas apostas esportivas, você pode fechar um mês com ROI de 30%, por exemplo, então isso tudo vislumbra muito o cara que está entrando nas apostas esportivas e isso não é errado, né? Quando você descobre alguma coisa, você enche os olhos, isso é natural, quando você descobre alguma coisa nova. Mas o problema é como as pessoas reagem a essa coisa nova e dentro das apostas esportivas, muitas pessoas entram e acham que vão ficar ricas, que vão ganhar dinheiro fácil, que quanto mais apostas elas fizerem, mais elas vão ganhar dinheiro e aí acaba entrando dentro da turma dos viciados, beleza? Então para que você não possa ser denominado um viciado, talvez você seja um, talvez você conheça alguém que seja uma pessoa que está a todo momento analisando jogos, que está a todo momento apostando todos os dias em todos os jogos que aparecem e não consegue parar de fazer isso, todo o dinheiro que pega, todo o dinheiro que sobra é para as apostas esportivas. Então para que você possa evitar isso, a primeira dica que eu vou dar para você é que você baixe um pouco a bola e diminua a ansiedade, beleza? A ansiedade é uma coisa que não faz bem, eu vou colocar aqui ó, não faz bem e aqui faz bem. Então a primeira coisa aqui ó, ansiedade, sem dúvidas o primeiro ponto que leva você a que ele está a todo momento fazendo aposta, em qualquer jogo que aparece, mesmo em jogos ruins, você acaba descobrindo um aposta para apostar, então sem dúvidas isso acontece por conta da ansiedade. Para que você possa diminuir a ansiedade, é importante você baixar a bola, saber que você vai ganhar dinheiro no longo prazo e não no curto prazo, beleza? E aí assim você vai estar cada vez menos, fazendo menos apostas, buscando mais conhecimento, beleza? Então, coloca aqui ó, não faz bem, muitas apostas. Quanto mais, quanto menos apostas você fizer e mais conhecimento aqui ó, busca por conhecimento. Isso aqui faz muito bem, porque aí você vai entender o que é que você pode fazer dentro das apostas esportivas e como você pode fazer isso para que você possa ganhar dinheiro e ser lucrativo e ter as apostas como renda extra, beleza? Então, foque no conhecimento, procure cada vez menos fazer, menos apostas para que você possa diminuir essa ansiedade, beleza? E aí a segunda dica que eu dou é para que você não fique tão vidrado nas apostas esportivas, por mais que seja fantástico isso aqui, por mais que você esteja vislumbrado, mas quando você fica muito vidrado e está sempre fazendo apostas e esquece de ter o seu lazer, você acaba se prejudicando muito com isso, com as pessoas que terminaram relacionamentos por conta das apostas esportivas, porque a parceira acaba sentindo uma ausência além dele, principalmente no final de semana. Se você é um cara que aposta, por exemplo, no futebol brasileiro ou até no futebol europeu mesmo, você vai estar perdendo muito o final de semana, mas é importante saber conciliar isso. Algumas pessoas acabam não tendo, não tem lazer. E aí é importante você fazer essa conciliação aqui, o lazer com o trabalho. Porque por mais que tenha muitos jogos no final de semana, e geralmente os churrascos acontecem nos finais de semana, você não pode deixar de participar de todos os churrascos da família. Você tem que pesar a importância disso tudo e estar sempre conciliando essa questão aqui de lazer e trabalho, para que você possa ter uma mente tranquila e não fique tão vidrado assim. Então não é porque você faz apostas esportivas, não é porque você vai ser apostador, que você vai perder todos os churrascos da família, que você vai passar todos os finais de semana trabalhando. Você precisa pesar e saber se aquele churrasco é importante que você deve ir ou não, se aquele jogo que você pretende acompanhar é importante ou não, e aí conciliando tudo isso você vai ter mais sucesso e aí você vai estar longe de ser um viciado, beleza? E a terceira dica que eu dou é para que você pense no longo prazo. O longo prazo é muito importante para o apostador, e não somente para o apostador, mas você como pessoa, como profissional da sua área. Quando você pensa muito a curto prazo, você acaba se prejudicando na maioria das vezes. Isso vai desde a alimentação, às vezes você está fazendo uma dieta, ou deseja fazer uma dieta, às vezes você não pode comer determinado alimento, mas você fica desejando aquilo só de ver o alimento, você quer comprar, quer comer aquilo naquele momento. Mas quando você pensa muito bem, quando você pensa bem e pensa no longo prazo, você pensa quando você sabe que aquilo vai fazer mal para você, você acaba deixando de lado. Às vezes você come aquilo que faz mal para você e lá na frente, algumas horas depois, você se arrepende de ter comido. Às vezes é um alimento que faz mal e aí você passa mal, fica doente. Então, isso vai desde a alimentação até você passeando no shopping, por exemplo, e você passa por uma vitrine e deseja comprar alguma coisa naquela vitrine, mesmo sendo uma coisa que você não precise. Então, se você age muito a curto prazo, você acaba fazendo a compra de um tênis que você nem precisa e podendo comprar outra coisa que você precisa. E aí, a partir do momento que você pensa no longo prazo, você acaba não fazendo isso, acaba pensando lá na frente numa coisa que você precisa e que você pode comprar depois. Beleza, galera? Então, é isso. É importante você ter isso aqui, ó. Longo prazo. E não faz bem a você pensar muito a curto prazo. Beleza, galera? Então, é isso. Esse conteúdo aí sobre viciado nas apostas esportivas. Espero que você não seja denominado como um viciado. Espero que você possa ajudar uma pessoa que você conhece que é viciado. Passa essas dicas para ela. Passa esse conteúdo para essa pessoa. Compartilhe esse vídeo. Deixe seu comentário sobre suas experiências também como um viciado nas apostas esportivas. Se você é aquele cara que está a todo momento fazendo jogos, que não consegue parar e mesmo em dias ruins, você acaba realizando apostas. Beleza? Comenta aí a sua experiência. E não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e também de ativar a notificação e compartilhar com seus amigos. Beleza? Tamo junto. Te vejo aqui no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho